Olá meu amigo e minha amiga fã de Wester, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Washington Luiz, jornalista e criador de conteúdo digital. O vídeo de hoje é bem especial, dedicado a um dos melhores atores de faroeste de todos os tempos, John Wayne, também conhecido como Duck. Sua carreira é marcada por grandes clássicos e alguns inesquecíveis, não é? Quem aí se lembra de Rastros de Ódio, No Tempo, Das Diligências, Bravoura Indômita e outros tantos filmes que você pode deixar sua opinião aí nos comentários, eu vou ler todos os comentários, ok? Obrigado pela participação. Antes de continuar falando sobre este talentoso ator do Velho Oeste, peço seu like, pois isso ajuda o canal. Além disso, se você ainda não é inscrito e curte este tipo de conteúdo, inscreva-se e ative o sino das notificações. Combinado? Valeu! Em 26 de maio de 1907, nasceu em Winter Set, no condado de Madison, estado americano de Iowa. Mariam Michael Morrison, que mais tarde brilhou nas telonas e ficou conhecido como John Wayne, seu nome artístico. John Wayne também ganhou destaque no cinema em 1930 em The Big Trail, faroeste dirigido por Walsh. Porém, a consagração mesmo aconteceu no papel de Ringo Kidd em Stageo Cush, clássico de 1939 de John Ford. A carreira de Wayne foi assim agraciada com o ex-divisor de águas, que o lançou ao estrelato. Outro diretor renomado com quem Wayne trabalhou foi Howard Hawks, um dos maiores realizadores do período clássico hollywoodiano. Além de John Ford e Howard Hawks, outros grandes diretores da época dirigiram o Wayne. John Wayne também trabalhou ao lado de vários astros de sua época, como Rainey Fonda, Catherine Hepburn, James Sturt, Maureen O'Hara, Sophia Lauren, Kirk Douglas, William Holden, Robert Mitchum, Lee Marvin, Richard Widmark e Dean Martin, entre outros nomes que fizeram sucesso na época. Sua vida pessoal ficou marcada por três casamentos, que lhe deu seis filhos. Até que no final da década de 1970, Wayne envolveu-se como voluntário nos estudos de uma vacina para a cura da doença que o assombrava anos antes, o câncer. Contudo, John Wayne morreu em 11 de junho de 1979 aos 72 anos de idade, em decorrência de um câncer de estômago. E assim terminou a trajetória de um dos melhores atores de Wester de todos os tempos. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Eu fico por aqui. Até breve, fã de Wester.